Olá, galera do canal Farmajuda. Eu sou Gilmara, farmacêutica, e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre a vitamina C e o cuidado com o excesso da vitamina C. Não se esqueça de curtir o nosso canal, deixar seu like, dúvidas nos comentários, pra gente tá gerando mais conteúdo pra vocês. Então, gente, a vitamina C, ela é o ácido ascórbico, ela é uma vitamina hidrossolúvel, ela é absorvida no intestino e eliminada nos rins. Ela tem um monte de benefício, né, que ela é essencial na síntese de colágeno, na reparação dos tecidos, ela auxilia na saúde dos olhos, na absorção do ferro, e ela é um poderoso antioxidante. Ela é muito usada, né, por quem, por exemplo, pratica exercícios físicos, né, justamente pro seu efeito antioxidante, e ela também tem um efeito, sim, positivo no sistema imunológico. Isso, inclusive, faz com que ela seja muito procurada, né, nesse período de inverno, que é um período que tem muita gripe, resfriado, aí que entra, então, o cuidado, cuidado com essa suplementação da vitamina C, porque ela é em excesso, ela é em falta, né, ela pode causar a doença que é o escorbuto, né, é uma doença que ela é bem caracterizada pela hemorragia nas gengivas. Entretanto, o excesso dessa vitamina, dessa suplementação, pode causar diarreias, cólicas, dor abdominal, dor de cabeça, e tem muitos estudos que relacionam o excesso da vitamina C com os cálculos renais, né, que são as pedras nos rins. Então, a suplementação de vitamina C pra um adulto é a dose máxima de 2 gramas ao dia, né, se for pra alguma indicação médica. E a vitamina C, ela também é encontrada em outras fontes, né, a gente pode encontrar a vitamina C no suco de acerola, no suco de laranja, na goiaba. Então, o importante é ter essa moderação, porque a falta da vitamina C pode trazer complicações, assim como o seu excesso, né. Então, foi isso, até a próxima!